MÚSICA Tá bom, barquinho? Oi? Olha só o que eu tenho aqui, são dois irmãos, dá pra reconhecer? O aço, que você conheceu bem nas últimas teleaulas, e o ferro fundido, que você vai conhecer hoje, nessa nossa teleaula que está começando. Você vai ver como se obtém o ferro fundido, e vai conhecer os vários tipos desse metal, como o ferro fundido cinzento, o ferro fundido branco, o maleável e o nodular. Você vai conhecer as principais propriedades e os produtos, feitos a partir de cada um deles. O ferro fundido tem diferenças de composição em relação ao aço. O ferro fundido é filho de um outro conhecido nosso, o ferro guza, e ele tem aplicações específicas na indústria mecânica. Quem tem o sonho de um dia construir um veículo, precisa conhecer, e muito bem, o ferro fundido. Neuza, enfia isso na cabeça de uma vez. Não dá pra fazer tudo com aço, sem ferro fundido não tem carte. Mas me diz uma coisa, o aço não é mais resistente que o ferro fundido? Depende pra quê. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com relação ao aço. Tá legal, vamos estudar o ferro fundido a fundo, pra entender direitinho todas as suas propriedades, as suas aplicações. Exatamente. Você sabe que nesses assuntos eu sou meio ferroso, né? Eu gosto de estudar a coisa desde a raiz. Pra matar a cobra. E mostrar o ferro. Esse cara leva tudo a ferro e fogo. Mas ele tá certo, a gente tem que se ligar no estudo dos materiais, se quiser aprender a lidar com eles. Se liga aí você também. Uma liga de ferro e carbono, é isso que é o ferro fundido. Ele também é produzido a partir do ferro guza. Só que o seu teor de carbono é muito maior do que o do aço. Ele alcança de 2 a 4,5%. Por isso que o ferro fundido é muito mais duro do que o aço. E como você já sabe, quanto mais duro, mais frágil. Vamos ver agora como é produzido o ferro fundido numa fundição. O ferro guza se transforma em ferro fundido em dois tipos de fornos. No forno elétrico ou no forno cubilô. No forno elétrico, o processo é parecido com o da produção do aço. No forno cubilô, entram o ferro guza, sucata de aço, calcário, ferro silício, ferro manganês e como combustível, o carvão coque. O forno cubilô funciona com o mesmo princípio do alto forno. Por contra a corrente. Você se lembra como funciona um forno por contra a corrente? A carga metálica e o coque descem e os gases sobem. Vamos ver agora todos os passos da produção num forno cubilô. O cubilô é feito de uma carcaça cilíndrica, revestida internamente por tijolos refratários. Seu funcionamento é contínuo. Ele é carregado com camadas de ferro guza, sucata, mais coque e calcário. A retirada do ferro fundido do forno pode ser feita de modo intermitente, ou seja, sempre que necessário ou continuamente por uma calha de vazamento. Agora, no forno cubilô não dá pra fazer um controle rigoroso da composição química do metal. Por isso, ele é usado na fabricação de peças de ferro fundido que não sofrerão grandes esforços. Eu não disse, eu não falei, eu disse que esse ferro fundido não pode ser usado pra peças que vão sofrer grandes esforços. Eu disse, eu falei. Ô, Neuza, presta atenção. Ó, esse ferro fundido é produzido no forno cubilô. Mas tem também o forno elétrico, que pode ser utilizado junto com o forno cubilô, que faz um ferro fundido de alta qualidade. Ah, então isso quer dizer que existe mais de um tipo de ferro fundido. Exatamente, você tocou num ponto muito importante. Os tipos de ferro fundido. Existem vários tipos. Cada um é utilizado para um determinado produto. Preste atenção você também nos tipos de ferro fundido. Pra não ficar dando bola fora, que nem a Neuza. Não, de cara. Antes de você conhecer os tipos de ferro fundido, deixa eu falar um pouco mais sobre ele. Ferro fundido é o que a gente chama de liga ternária. Isso quer dizer que ele é composto por três elementos. O ferro, o carbono e o silício. Agora, o que define cada tipo de ferro fundido é a quantidade de elementos que entram na sua composição, assim como o seu resfriamento. Quer dizer, a maneira pela qual ele é resfriado quando sai do forno. Veja agora quais são os tipos de ferro fundido. O ferro fundido pode ser cinzento, branco, maleável ou nodular. A aparência da fratura é que determina o tipo de ferro fundido depois que ele resfria. Agora, o que causa a aparência ser branca ou cinzenta? É a forma como que o carbono se apresenta depois que o metal fica sólido. Está aqui. O aspecto dos tipos de ferro fundido. E lembre-se, o que determina o aspecto é o carbono que aparece de duas formas no ferro fundido, como sementita ou como grafita. Vamos dar uma olhada mais de perto nos quatro tipos de ferro fundido, começando pelo cinzento. No ferro fundido cinzento, o carbono se apresenta como grafita, sob a forma de flocos ou lâminas que dão a cor acinzentada para a fratura do material. O ferro fundido cinzento tem bastante dureza, além de alta resistência ao desgaste. É fácil de usinar e tem grande capacidade de amortecer vibrações. Por causa disso, o ferro fundido cinzento é muito usado nas fábricas de automóveis, equipamentos agrícolas e máquinas. Como você viu, o ferro fundido cinzento é muito usado pela indústria mecânica para a fabricação de blocos e cabeçotes de motor, tambores de freio, coletores e peças para máquinas industriais. Viu só? Imagina um motor de kart sem ferro fundido. Está convencida agora de uma vez por todas que o ferro fundido vai ser super importante para a fabricação do nosso kart? Ah, mas depende do tipo, é ou não é? Se eu soubesse dessa história de tipos de ferro fundido antes, eu nem teria duvidado. Então vamos ver o que a Neuzinha acha do ferro fundido branco. O ferro fundido branco se forma quando o metal fundido se solidifica, com duas condições. Não ocorrer a formação de grafita e todo o carbono formar sementita. Assim, a cor da fratura fica clara e o ferro fica duro e frágil. Ah, mas eu sabia que nessa história tinha um porém. Espera aí, Neuzinha, que agora eu vou te convencer de uma vez. Tem um tipo de ferro fundido que reúne as vantagens do aço e as do ferro fundido cinzento. Você já ouviu falar? É o ferro fundido maleável. O ferro fundido maleável reúne algumas vantagens do ferro fundido cinzento e algumas vantagens do aço. Ele tem, ao mesmo tempo, alta fluidez no estado líquido e alta resistência mecânica. Por isso, o ferro fundido maleável tem bom aproveitamento na produção de peças complexas e finas. O ferro fundido maleável é produzido a partir do branco. Quer dizer, ele é um ferro fundido branco que foi submetido a várias horas de tratamento térmico. Assim, ele fica mais resistente ao choque e mais resistente às deformações. Conforme foi feito este tratamento térmico, o ferro fundido maleável pode ter um núcleo branco ou um núcleo preto. O de núcleo preto é usado para a fabricação de suporte de molas, caixas de direção, cubos de rodas, bielas e conexões para tubulações. Já o de núcleo branco é indicado para a fabricação de barras de torção, capas de mancais e flanges para tubos de escapamento. Agora só falta um tipo de ferro fundido, dona Neuza. Já sei, já sei, já sei. É o ferro fundido nodular. O ferro fundido nodular tem na sua estrutura partículas arredondadas de grafita. Isso acontece com a adição de magnésio na massa metálica, quando ela ainda está líquida. Quando tem um tratamento térmico adequado, o ferro fundido nodular tem boa ductilidade, tem também boa tenacidade, usinabilidade e resistência à corrosão, melhor até do que em alguns aços. Ele é bastante usado em mancais, virabrequins, cubos de roda e peças de transmissão de veículos. Tá certo, Edgar. Você venceu. Eu tô mais que convencida da utilidade do ferro fundido na construção de um veículo como o nosso kart. Tanto é que eu queria estudar mais um pouco os tipos de ferro fundido. Para isso, é só pegar o livro, ler a aula, conferir as tabelas e fazer os exercícios. Agora a gente vai dar uma conferida na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Você viu na teleaula de hoje como se obtém o ferro fundido. Você conheceu também os quatro tipos de ferro fundido. O cinzento, o branco, o maleável e o nodular. E viu quais são suas principais propriedades, além dos principais produtos feitos com cada um deles. Então, deu pra perceber por que o ferro fundido é irmão do aço? Você viu que eles têm a mesma origem, mas uma personalidade, quer dizer, uma característica diferente. Ambos têm vocação própria, aliás, como acontece com os irmãos. Bom, mas na próxima aula tem mais. Um abraço, gente. Até. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Nós queremos saber o que você tem a dizer sobre o Telecurso 2000. E para entrar em contato conosco, é fácil. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP, 20.001, 970. A gente aguarda a sua cartinha. Bons estudos e até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula. Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.